Tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui pra te ajudar com a escalinha de Dó maior, pra você lembrar as digitações, né? Aquela coisa de intercalar, certo? E aqui, quando a gente faz, aperta essa aqui, é o registro de agudo. Então esse é o Dó, a gente não precisa, né? Todas essas notas aqui pra baixo não precisa, mas quando a gente for subir, aí precisa. Então eu vou demonstrar agora com o som. Aqui, ó, logo embaixo dessa aqui, é o Si natural, grave. A gente passa em aula, mas eu tô te passando agora, na aula a gente recapitula, tá? Aí subindo. A gente passa em aula, mas eu tô te passando agora. Tá, o que que eu fiz agora? Eu fiquei brincando pra sair dessa forma da escala de Dó pra Dó. E aí usando as mesmas digitações, só que aí começando com a próxima nota, né? Eu fiz a escala de Dó até o Dó, desci. Aí começando do Ré. Aí do Ré até o Ré, com essas mesmas notas do Dó maior, o Mi também e assim por diante. Tá bom? Bons estudos! Tchau!